Olá pessoal, Tônio Rodrigues, a Lenda Notícia. Hoje eu vim aqui ao canal para contar histórias de duas fotografias, fotografias que marcaram a minha atuação como jornalista. A primeira delas, eu estou ao lado de um marco que fica no alto da Serra Grande, que é a divisa entre os estados do Piauí e do Ceará. É exatamente o que eles chamam de divisor das águas. Esse marco, eu apareço ao lado de uma senhora, é uma senhora idosa que, nessa época, isso aí foi no ano de 1999, eu estava fazendo uma reportagem especial para um jornal que eu trabalhava na época. Essa senhora, ela me deu muitas informações e também nos repassou muitos dados dos seus pais, dos seus avós, que sua família morava lá desde o século XIX, segundo ela nos contou. E ela fez vários relatos. Esse marco que você está vendo aí de madeira é o chamado divisor de águas e foi colocado ali exatamente pelos idos de 1892, 93 e, segundo ela, seria ainda o marco original. Hoje, eu não sei se ele continua nesse local, mas essa é uma das reportagens que nós produzimos e que teve uma grande repercussão, porque mostra que, mesmo sendo ali um território do Piauí, a presença maior era de órgãos da segurança pública, do apoio aos agricultores do governo do Ceará. E ali é o que eles chamam de terra de ninguém, que persiste até os dias atuais. Quer dizer, não é só a demarcação, porque essa demarcação, ela já existe desde o século XIX. O problema aí é você oferecer assistência para as pessoas que residem ali, coisa que o Estado do Ceará já faz há decênios, praticamente toda a existência dessa região. A segunda foto, ela mostra o senhor Hermínio Antônio da Silva, que era um veterano de guerra. Está aí a foto, você pode ver aí. Essa foto foi em 1999 também, lá na cidade de Oeiras. Eu me fiz acompanhar nessa visita pela nossa equipe, o Manuel Messias e o Capitão Clayton, que era o nosso motorista e, ao mesmo tempo, o nosso segurança. E outro jornalista que andava com a gente, eu não me lembro agora, me parece que era o João Henrique, o Robson Costa. Ele sempre nos acompanhava nos trabalhos pelo interior do Estado. Mas, enfim, nós fomos até essa comunidade que fica nas cercanias joeiras, onde morava o veterano de guerra, Hermínio Antônio da Silva. Ele tem uma história curiosa, o seu Hermínio. Ele veio da guerra e ele ficou como neurótico de guerra. As pessoas que participaram de combates na Segunda Guerra Mundial, elas tiveram realmente graves perturbações. Então, ele tinha o hábito de armazenar coisas. Ele era uma dessas pessoas que hoje são conhecidas como acumuladores. Então, ele acumulava muita comida. Ele comprou vários freezers, mantinha esses freezers dentro de casa. E carros. Ele tinha carros desde os anos 50 até aí o final dos anos 90. Ele faleceria alguns anos depois desta foto. E foi tema também de várias reportagens na televisão, em várias emissoras de televisão e outros jornais, depois desse material que nós fizemos aí com ele. E um episódio interessante marcou isso aí. porque ele só atendia o Bill. O Bill disse, olha, eu vou lá onde ele está e você fica me esperando aí. Eu disse, tudo bem, eu fico aqui esperando. E fiquei ali esperando o Bill naquele pátio amplo onde havia muitos carros. O Bill foi lá pra dentro, entrou. Ele sempre tinha um sinal que ele fazia pra o senhor Hermínio. E eu fiquei na expectativa ali fora. E fiquei andando entre os carros. Lógico, minha curiosidade de jornalista, fiquei andando entre aqueles carros quando, de repente, minha gente, eu me deparei com uma garruxa apontada direto pra mim. Onde ele dizia o seguinte, levante as mãos. Não sei se você sabe, mas eu tenho um problema físico que me impede, evidentemente, de me sustentar sem o uso de bengala. Na época só uma, hoje já são duas. E eu disse, eu só posso levantar uma. Ele disse, não, levante as mãos. Eu disse, mas se eu levantar as mãos, eu vou cair. Então eu vou praquilo. Não tenho como... Levante as mãos. Nesse momento, graças a Deus, providencialmente o Bill chega, correndo. Meu amigo Hermínio, esse aí é um jornalista que eu trouxe pra lhe entrevistar. E aí o senhor Hermínio olhou pra ele e disse, meu amigo, esse seu jornalista é louco. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, louco eu? Bom, são as histórias da minha vida como jornalista que eu compartilho aqui com vocês. E fico muito grato pela sua audiência aos nossos vídeos aqui no canal. Um grande abraço a todos. Tony Rodrigues, além da notícia. Duas em sua viaquila, tchau, 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 tchau.